Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje estarei apresentando aqui uma animação de partida direta, muito utilizada em prédios e indústrias. Esse é um exemplo de partida direta a longa distância. A bomba está aqui no subsolo e a partida está no térreo. Vamos aqui ligar os disjuntores e vamos ligar B1. O mesmo está em paralelo com 1314 e será acionado o contato de selo. A energia não irá mais passar por B1, mas irá passar por 1314. Ligou, aí a bomba está funcionando. Notem, o relé vai atuar. Atuou, correto? É claro, o relé atuou. O porteiro ou operador de máquina irá chamar o eletricista. Nós iremos identificar o problema e iremos rearmar o relé. Olha lá, rearmamos, está funcionando. E a animação termina. É isso aí pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Quando estava começando o curso de comandos, essa animação me ajudou muito. Então, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.